Bom dia galera para todos vocês. Opa, é isso aí ó, canal Tinguatizinho, aqui no Cinto Gameleira. Aí é só ouro, viu? Ó, rapaz, comprou essa padinha por 1.600. Rapaz, você já tá vindo lá na feira? É. Você tá vindo lá na feira já? É. Rapaz, olha. Aí comprou essa padinha, foi o galego? Foi o galego. Foi o galego. Foi agora que tá chegando o gado agora, viu? Tá chegando o gado agora, né? Tá vendo, Maria? Chegando muito, né? Salve o bom. Salve o bom. Salve o bom aí, nós chegamos cedo aí, pra chegar cedo em casa, nós compramos isso. É, aí, aí, então agora é onde? Do cascavel. Então, bicho, que é longe. É longe, mas eu vim de carroço, aí eu fui caminhando, porque faz com um trocado aí, ele foi buscar pra entregar o gado que passou agora. Ah, certo. Pra quem é o galego que esteve aqui, foi o gado. Você aí, você aí, o galego, você aí. Aqui não tinha um pouquinho, mas agora tá com boniteza. Pagasse R$1.600 nos de hoje. Foi R$1.600. Eita, donaada. Porque eu fosse mais, se fosse uma marchada, eu compro mais barato. É, é verdade. Agora nós moramos mais longe, aí ele comprou isso aqui. Tá sério. Rapaz, viu? Então, muito obrigado, viu? De nada. É isso aí. Eita, rapaz, é só ouro aí, ó. É isso aí. Vai um alô pro Ivan Ricardo do Natal, Rio Grande do Norte, viu? E também um alô pro Ninho Tauvara e Seasa lá do Rio de Janeiro. Alô pro Vaca Branca. Esse aí, ó. Vou pegar um papelzinho aqui, que eu marquei o nome das pessoas, né? Conforme assim eu vou... Depois eu vou marcando e vou falando o nome das pessoas também, viu? Aí é só ouro. Olha, vai um alô pra Valdemir, Itaquera, São Paulo. Um alô pra Samaro de Atibaia, São Paulo. Ele falou que é de Bom Conselho, Pernambuco. E um alô pra José, em Lagoa Grande, município de Diário Oficial. É isso aí. Tamo junto e misturado. Aí é só ouro, viu? Curte, compartilhe e comenta. Agora aqui, ó, visão muito topa aqui, ó. Que visão. Os terrenos aqui eram do João Jacinto, né? Eu não sei agora se é. Um de terra aqui que é barro. Muito boa. Ó, tô arrancando aqui já a mandioca. Isso aí é pra fazer farinha. Ó, tem vezes que é pra dar pro gado comer. Se a pessoa quer fazer uma casa aqui, ó. Nessa parte aqui fazer uma casa. Olha que visão, ó. É show de bola, viu? Uma maravilha aqui, isso. Esse terrenos aqui é uma visão. Tem visão pra cá também, ó. Agora pense, viu? Esse aqui tem um tipo uma lagoinha aqui também, ó. Aqui tá pra fazer uma barragem boa aqui, viu? Levantava aqui uns barrancos aqui, ó. Um paredão aqui. Levantava um paredão bem alto aqui, né? Cavava um pouco, aí jogava pra cá, fazia um barranco. Fizeram ali, aí estourou. Sacaram buraco ali, aquela barragem. O cara aqui dava uma barragem boa. Show de bola, viu? Colocasse umas três máquinas aqui pra trabalhar. Eita! Tava só o ouro. Tava só o ouro, zé. O cara aqui tá indo pra feira lá no Conto Ribão. É o Léo. O peixe não tá só pensando de comida, viu? Fugado. Um carinho malo, mas... Uma comida aí, ó. Aí é show de bola. Só fez uma certinha boa aqui, ó. Fugou. Fugou. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Só tá quente, viu? De manhãzinha. Tá queimando aqui na corte, viu? Queimando, viu? Deixou aberto a piqueira aí, ó. Aí o gado entra. Aí o gado entra. Vai passando assim. Aí entra. Vai. Vai. Vai vaca também aí. Vai uns garrotas bons também, ó. Tudo pra ir embora. Vai. Feira do gado lá no Conto Ribão. E aí o gado lá no Conto Ribão. E aí... E aí... E aí... E aí... Pio Piozinho ta Ta pegando água ali na cacimba Ah Esse terreno aqui é do Adilson Ele mora lá em São Paulo Terreno aqui Terreno bom isso aqui Show de bola Tem um pé de embu também aqui Pé de embu caixá Muito bom o suco de embu caixá Esse gado ai ta indo para a feira do gado Lá no Pichibão A feira acontece os dias de domingo Antes das 7 horas Já tem movimento lá Cê vê que aquele tiozinho Já vinha com o dono da rote lá Vinha com o padre do galego Né É assim mesmo Léo É a vida Rapaz Essas pessoas que vem ligado É um trabalho não nada Meu Jesus Cristo É uma luta Eles compram e vendem né É um trabalho que Deus É assim mesmo né Trabalhar também não consegue Não consegue as coisas também né Tem que trabalhar Opa É a vida 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 Não aparece a cor passando aqui devagarinho Aí eu fico lá da frente Léo Fica lá da frente que é pro É pro gado entrar no caminho certo já Não vai dar trabalho Não vai dar trabalho pro Léo Ele vai entrar aqui do lado esquerdo Aí eu ficando ali na frente aí Ele não desce lá pra baixo Desce lá pra baixo vai ir lá pra casa do galego Eu vou ficar aqui assim ó Pra dar uma ajuda pro Léo Alô Léo Isso aí ó Se não eles ia passar dessa daqui Uma carreira Tchau 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 Chega o jato na fila do galho Aqui no rompe de bal Tá poeira, né? Tá poeira, né? É o Zé da Banana. É zero, só a filha do Zé daqui. É assim, ó. Agora nesse momento eu vou finalizando aqui. Peço que vocês tudo compartilhem e comentem, beleza? O que é, Tain? O Tain já quer receber um pixie, mas não veio hoje. E o Tain já tá mais nervoso. O Tain já tá tomando uma pitua ali, tomando uma coca. Ah, tá junto e misturada. Agora pensa, viu? Aqui você curta, compartilha e comenta, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.